Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha. Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu estou com uma galerinha aqui. E aí galera, dá um salve aí. Beleza? Nós estamos pegando a estrada agora. Nós vamos para São Sebastião do Paraíso. Nós estamos na cidade de Piuí, em nossa cidade. E vamos pegar a estrada aqui uns 130, 140 km para a cidade de São Sebastião do Paraíso para ver um jogão da Liga Futsal, cara. Pô, vamos ver hoje o Falcão, do Magno, Cime, Pichote. E vamos ver do Orlândia lá, Wolverine. É, deixa eu lembrar aqui, quem mais? O Cabreúva, que é o Crack, cara. Então vai ser um jogão. Tá rindo aí? Vai ser um jogão. Então acompanha a gente aí, que nós vamos lá. Beleza? Fechou? Acompanha aí. Valeu! E aí, galera, nós já estamos aqui em São Sebastião do Paraíso. Olha lá, estamos aqui na Arena. Está dando pra ver aí, olha. Estamos esperando aqui os jogadores do Magnus chegar. Os jogadores do Magnus vão entrar por ali, olha. Aquela entrada ali. A gente está querendo ver se a gente pega um autógrafo aí, faz uma cena com o pessoal aí. Os meninos estão todos aqui aguardando, olha. Os meninos da minha escolinha. Dá um salve aí, galera. Salve! Está todo mundo animado e ansioso para o jogo. Aê, galera. O time do Magnus acabou de chegar. A torcida deve estar com uma alforia aqui. O pessoal da profissão técnica está chegando aí, olha. Salve aí. A gente espera que o ônibus puder passar. A gente vai fazer uma filmagem. Vamos tentar pegar os apretas aí. Olha aí, mano. Os caras vão descer aqui pertinho, mano. Ole, Leo, Agne ognus eu estou Ole, Leo, Agne ognus eu estou Ole, Leo, Agne ognus eu estou Ole, Leo, Gare lá, Leo, Agne ognus. Viva! E aí galera, que a pouco tem mais, beleza? E aí galera, estamos aqui na Arena Estamos aqui, aguardando o jogo Daqui a pouco vai começar e as equipes já estão se preparando A mitad já está aqui Daqui a pouco a gente começa esse jogão Vamos, vamos, vamos O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e fechou mais um vídeo aí no nosso canal, Matheus Palinho. Valeu, galera. Dá um like, se inscreva. Gostou aí, se inscreva. Curte, compartilha. E nós vamos fazer mais aí. Valeu, fechou.